Está chegando a hora. Domingo vamos conhecer o campeão paulista de 2015. Qualquer empate no tempo normal leva o Palmeiras ao 23º título estadual. Já o Santos precisa vencer por dois gols de diferença para evitar o sofrimento dos pênaltis. A repórter Carol Bertolini esteve agora há pouco no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro e traz as últimas informações do Peixe. Boa noite, Carol. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. A principal novidade por aqui é justamente não ter novidade. Calma que eu já vou explicar. O técnico Marcelo Fernandes atendeu a imprensa agora há pouco e não respondeu a pergunta que não sai da cabeça do torcedor do Peixe. Robinho vai ou não vai para o jogo? A gente não pode colocar ninguém, como a gente fala na ginga do futebol, a meio pau. A gente tem que estar todo mundo inteiro, porque é uma decisão, um jogo importantíssimo e não podemos sofrer qualquer tipo de alteração logo no começo do jogo, que realmente ia atrapalhar muito a estratégia do jogo. Nas demais posições, Marcelo Fernandes manteve o mistério e também não divulgou quem serão os 11 titulares que devem entrar em campo domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro. No caso do Erle, ele veio para Campo onde, como todos viram, ele não tem problema clínico algum. O problema clínico, lógico, que ele tem é da dengue, enfraqueceu o corpo, ele precisa pegar força e massa muscular de novo. Ele está trabalhando duro, se alimentando, tomando as vitaminas necessárias e a gente espera contar com ele sim. Certo mesmo é que Geovânio, o principal driblador do Peixe, vai estar em campo. E será que ele pode fazer a diferença? Quem responde essa pergunta é um dos mais habilidosos jogadores da história do Peixe, o ex-ponta esquerda Edu, que também brilhou muito com a camisa 11 de Geovânio. Domingo, pode ser o dia dele? Ele é importantíssimo, não vou dizer que é 90, 80%, mas ele, 70%, com certeza. Ele em campo muda tudo, as coisas mudam, porque é um jogador de uma habilidade incrível e que com a vontade que ele tem de vencer, com certeza vai levar o Santos a uma vitória. Queria que você desse agora um palpite para a gente, quanto que você acha que vai ser, qual você acha que vai ser o resultado desse jogo? Olha, eu não sou muito de palpite, o que eu quero e torço e tenho certeza é que seremos campeões. Do lado do Palmeiras, a novidade mesmo é o volante Aroca, que se contundiu na primeira partida da final e está fora. E falando em Palmeiras, a polícia militar montou um esquema especial para escoltar a torcida da equipe da capital. Até a entrada do estádio, eles vêm devidamente escoltados em grupos, em ônibus, em comboio, para não ter nenhum problema durante o percurso, evitar qualquer problema. Torcedores que vêm de forma avulsa, vamos dizer assim, que não venham dentro dessa torcida organizada, nós não temos esse controle pleno sobre eles, isso aí cada um vai vir para o seu carro ou utilizando um meio de transporte que nós não sabemos qual. Mas, ou seja, em todo o percurso da região nossa aqui de Santos, desde o semáforo ali da Nossa Senhora de Fátima, até o estádio, ao longo desse percurso, nós temos policiamento e viaturas distribuídas. É isso aí, Irineu. Eu não vou ficar em cima do muro e vou dar o meu palpite. 2x0 para o Peixe. E você? Espero que o Peixe também vença e que, acima disso, tenhamos uma boa partida, um bom espetáculo e que as torcidas, principalmente, também se comportem.